Retiro Quaresmal, com Dom Edson de Castro Homem. Iniciamos o nosso retiro da quaresma de preparação para a grande festa da Páscoa. E hoje, quarta-feira de cinzas, seguindo o evangelho que vai ser proclamado na liturgia da missa, falamos de jejum, esmola e oração. A quaresma nos convida a recomeçar um caminho novo. Talvez seja necessário refazer nossa rota de vida, pois desviamos por caminhos que levaram ao autocentramento, à superficialidade, à frieza nas relações com os outros, ao consumismo, ao afastamento da presença de Deus. A vivência quaresmal nos convida a descermos até a raiz da vida, à fonte germinal, porque só a partir dali é que se pode construir e se pode caminhar. O tema desta quarta-feira de cinzas, pelo menos o primeiro que Jesus nos propõe, é quando, jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Hoje é dia de Jesus, é tempo de Jesus, é tempo de colocar não só a nossa alma, mas também o corpo para rezar. Portanto, mobilize-se para que você possa viver com intensidade esse itinerário espiritual quaresmal. As cinzas que são colocadas sobre nossas cabeças deveriam despertar em nós a consciência de que todos procedemos do pó. São as cinzas que nos unificam e quebram toda pretensão de poder, de vaidade, de desejo de nos colocarmos acima dos outros. A escritura diz, lembra-te que és pó. É uma boa lembrança nesse início de retiro. O que a cultura do ódio e da indiferença separa, as cinzas fazem a liga, reatam os vínculos. É com o barro das cinzas que somos reconstruídos como seres humanos, quebrados pela violência, preconceitos e ódios. A outra fórmula de se impor as cinzas é aquela palavra de Jesus. É uma opção que me parece muito mais rica. Convertei-vos e crede no Evangelho. Este apelo ressoará em todas as igrejas e comunidades cristãs. E também terá uma ressonância especial em nosso interior, pois irá direto ao mais profundo em nós, ao coração, onde é gerada a confiança que afasta os medos, a aliança que gera relações verdadeiras, a meta que dá sentido à nossa vida. É nas profundezas de nosso ser que nasce o amor maior, capaz de expandir nossa vida. É ali que aprendemos a amar ao Tu que nos habita. Ali que aprendemos que em cada um está presente um desejo de infinito que só o Tu divino pode satisfazer. O segundo momento da nossa reflexão, que coincide com a mensagem do Evangelho de hoje, é a esmola. A esmola sempre esteve ligada à compaixão e à piedade. Quem partilha o mínimo que tem é compassivo e misericordioso. Trata-se fundamentalmente da inclinação para os desfavorecidos. A esmola, que é a misericórdia em ação, é uma realidade central para o cristão. A misericórdia é uma virtude tão querida e apreciada pelo Senhor que a pôs em prática, fazendo-se Ele mesmo esmoleiro. A terceira dimensão da quaresma está também no Evangelho de hoje, é a oração. A quaresma nos revela o verdadeiro sentido da oração. Ela é a mão estendida para o divino. Na oração, como em toda relação humana, alimenta-se através da atitude de escuta que busca entrar em sintonia, ser consciente, estabelecer a relação, caminhar para a verdade e construir pontes. Vamos reler o Evangelho de hoje e aborda precisamente essas três dimensões. Jesus disse aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Então, Jesus nos ensina a gratuidade. Gratuidade na esmola, gratuidade no jejum e gratuidade na oração. Caso contrário, diz Ele, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Dá a impressão que, de fato, isso era comum naquela época. Então, Jesus ensina o contrário. Quando derdes esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Aqui está a gratuidade. A esmola, o quanto possível, seja feita em segredo, ou no ocultamento. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens, é outro aspecto da gratuidade que precisa cultivar. Eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai, que está oculto. Aqui, então, nós temos a dimensão da gratuidade, porque só Ele vê e ouve, sem dúvida, a oração. Nosso Senhor, de fato, diz o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E, finalmente, quanto ao jejum, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas, e eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Porém, quando os jejuares perfumam a cabeça e lavam o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E assim, nós iniciamos a nossa quareja, aprendendo a jejuar, a orar e fazer esmola, ou dar esmola, melhor dizendo, num clima de gratuidade, que é o dom de nós mesmos, um dom desinteressado. Nesse primeiro dia de retiro, nós perguntamos a cada um dos nossos ouvintes da Rádio Catedral, como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com os outros? Como está a relação consigo mesmo? Como está a relação com as coisas? Essas perguntas ajudam muito para que possamos fazer um retiro espiritual. Verifiquemos nossa vivência frente a essas relações. Porque o cristianismo é relação. O cristianismo é relacionamento. Assim como o mistério da Santíssima Trindade é o relacionamento das três pessoas divinas, assim também nós nos relacionamos com as três pessoas e nos relacionamos com as realidades desde nós, a partir de nós. Isso se faz precisamente através dessas perguntas que foram formuladas. Enfim, converse com o Senhor sobre cada uma dessas perguntas. E agora, para terminar, peçamos a Maria que caminha conosco. Ela também é mestra de relacionamento de vida cristã. Que caminha conosco neste tempo quaresmal. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família, sobre seus pertences e, sobretudo, sobre seus desejos e aspirações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.